Pois é pessoal, pronto, os percalços acontecem. Como vocês sabem, eu estou aqui a jurar as categorias de dúo e agora o meu olho ficou infetado e por alguma razão, que eu não sei qual, estou com o olho todo tramado, como podem ver, está a arranhar bué, não estou a conseguir ver como deve ser. Mas já comecei a fazer um tratamento, espero que melhore e pronto, vou tentar dar o meu melhor agora. Estamos agora no terceiro e último dia de competição do Hip Hop Unite, vou jurar a competição de dúos, agora vão ser as semifinais e as finais a seguir. Eu estou aqui com o presidente do Hip Hop Unite. Eu estou aqui com o presidente do Hip Hop Unite, o presidente do Hip Hop Unite. Então, qual é o seu objetivo com a criatura do Hip Hop Unite, o que você trouxe para o mundo? Olá Portugal, você sabe, é tudo sobre unidade, respeito e fair play, você sabe? É tudo sobre trazer as pessoas juntos, é sobre ter divertido, é sobre dançar em um nível alto Então, eu só desejo a todas as pessoas em Portugal, todas as danças, boa sorte com o evento, boa sorte com a competição, e veja você na World Championship! Esse é o Muste, da Hip Hop Unite, até mais tarde! É muito bom! Legenda por Sônia Ruberti